Ó pessoal, você vem aqui no link, clica, espera um pouco até carregar o site. Apareceu aqui, tá vendo? Confirmação, aí você vai apertar em confirmar, aí ele vai pedir pra você fazer uma autenticação no site do Senado. Aí você vem aqui em OK, aí ele vai pedir que você entre com o e-mail seu. Se você já tiver Facebook, melhor ainda, você clica no Facebook, nessa opção aqui, que ele já vai direto. Ou a conta do Google, que provavelmente todos têm, quem tem o celular digital assim mais avançado, todo mundo tem. Já é automático. Se você não tiver nenhum desses dois, você vem e vai aqui, ó, se cadastra. Aí vai pedir um e-mail, vai pedir uma senha pra você criar um e-mail e uma senha. Mas se você já tem, você vem aqui, ó, entrar com o Google. Vai pedir pra você selecionar o estado que você está. Você vem aqui na setinha e vai procurar. Rio Grande do Norte, selecionou, tá vendo? Aí, OK. Meio vídeo na talha. Aguardo um pouco. Aqui, ó, confirmação. Deseja confirmar seu apoio, aí você confirma novamente. Confirma. Voto confirmado. Seu apoio foi registrado com sucesso, aí OK. Tá, vai enquanto já. Voto confirmado. Pessoal, ó, até agora só vai com 2.962. E o prazo limite pra essa votação é até dia 21 do 8. Então, manda pra todo familiar que você estiver e manda pra todo mundo e pede pra todo mundo votar. Obrigada. Espero que tenha ajudado. E uma boa tarde.